Saúde, alegria, paz e alegria O que ele fez e faz para nós sempre, para que todos nós seja um só pastor, um só rebanho, um só povo, uma só família E não essas tantas diferenças, preconceito como existe entre nós, que ainda nós somos pessoas completamente iluminadas E como eu falo, tanto hoje da luz, nós todos somos batizados e pessoas iluminadas para iluminar o mundo Enquanto as renações são sinais de trevas Na prefeitura do Evangelho de Samuel, por exemplo, foi escolher o rei que Deus viu a escolher, Davi Mas lá tinha vários irmãos de Davi Samuel chegou, via de tantos irmãos e tantos irmãos, Roca, muitos esbelos, sim Terceito aqui, Deus falou, não Como não escolheis a aparência humana dos homens, mas sim pelo que lhes pôr no coração E aí já se apresentam seus filhos, sete filhos, não, não está aqui Se não tem mais filhos, tem sim Não, não, não Que homemzinho mais novo, para cuidar do devório Chama aqui Chamou para Davi Mais novo Pequeno É este aqui Ungiu Davi E a filha de Zimbau E a filha de Zimbau Que é um povo Estrevecido com os homens Por que escolheu mais novo? Por que escolheu aquele que não tinha ninguém dar a palavra por ele? Estava lá no campo Tanto que o pai de Zimbau Que era um desprezado E é aqui A gente despreza Deus escolhe para quebrar a casa do nosso E aqui Davi foi ungido Como um rei Um dos reis mais assim que foi Que agradou o coração de Deus E aí começa todo o projeto Saldivo E na origem de Abraão Moisés e Davi E Davi do prosseguimento Chegou até Jesus E chegamos a Jesus E o Salvador do mundo Então Davi já foi ungido Para ser aquele rei Que fazia a vontade de Deus Mas mesmo assim que caiu várias vezes Pecou Mas não desanimou Todas as vezes que caíam Levantavam Porque ele tinha uma missão De um projeto de Deus que estava com ele Ele levantava os marcos sinistros Porque ele sozinho não podia nada E todas as vezes que se acham Por mais religioso que seja Por mais espiritual que seja Porque esse arco está tudo preenchido Acha que o lugar de Deus Vai vir o mais rápido possível Tem que estar sempre caminhando Nessa cidade de reabatecer Constantemente Uma comparação para entender melhor Como é que eu tenho um carro novo Agora vou Abatecer Vou rodar um pouco tempo com ele Abatecido agora Não precisa reabatecer Não precisa ter uma revisão Está enganado? Porque eu sou jovem Sou forte Traz cheio do pronto Ah, porque o resto Não Tem que tomar consciência Voltar todo dia Reabatecer Na palavra de Deus Na espiritualidade divina E cristã Para quem é batizado? Se não Como é que vai iluminar? Se não reabatece? Tem que reabatecer sempre Por isso nós estamos necessitando Descer fome e ser todo dia Da palavra de Deus Não só de pão Precisamos de pão Mas quando tem Comissão da palavra de Deus E abatece a palavra de Deus Realmente E deixa transbordar Nós vamos ver Na segunda leitura de hoje Na casa dos Efésios Nós vamos também Não só para a gente Mas para transformar Tudo que é de agoncentrismo Em bondade Em partilha Em saudade Que é os frutos Do ser iluminado Do ser filho de Deus Do ser cristão Para quem tem que ser iluminado Do ser um velho de cristão Mas só para si mesmo Só para mim Que sentido tem? Que sentido tem? A luz para ela? A luz não para ela? E se a gente é cristão Tem que ser salva A terra no mundo Para o mundo que precisa E quase enquanto ao nosso lado A vida da família A gente vê ser luz Ser salva Está tirando o gosto da vida do outro Está tirando a luz da vida do outro Está pagando todo dia Criticando Menosprezzando Com coisas mais simples Uma brincadeira Que é igual ao gosto Coisa mais simples Vai apagando o outro Vai apagando Às vezes A companheira A companheira Quem se investe Com tantas coisas Ele não se sente Nem toma conta E está achando que está Toma cuidado Fica atento Vigir sempre As atitudes As brincadeiras Realmente Está elevando o outro Ou está menosprezzando Cuidado Como é que esse ciclo cristão Comece a ser iluminado Ou iluminado Então São Paulo coloca Algumas vezes As luzes Foram iluminadas Um das trevas Das indiferências Das injustiças É conselho Agora é iluminado É batizado Procure iluminar Um dos outros No texto do evangelho Nós vamos ver Esse século na ascensão E Por coincidência Por acaso Providência divina Foi curado No dia Que para os judeus Jamais poder fazer alguma coisa E até hoje dá Lá em Israel Dia de sábado Para os judeus Muitas vezes Não podem sequer Morrer com nada Mas as coisas Não devem Jogar a pedra para os outros Na cabeça Por isso Eu não sei que ficava Inteligência É Eu estive lá Porque as pessoas Cheio de pedra Então O que é isso? Então A coisa assim Comecei a entender Isso tudo andava Então Para ele A gente sabe No sagrado E não pode fazer nada E fez uma coisa extraordinária Jesus chega E faz uma extraordinária Parece impossível Mas Para fazer o bem Atenção Para fazer o bem No olho Dia e a hora É aquela hora Você tem uma oportunidade Não perca não Você está em qualquer lugar Com a escada Ter uma oportunidade De fazer o bem Alguém Não perca a oportunidade Não Se você perder essa Você não vai encontrar outra É aquela É a única O Espírito Santo Ilumina aquela hora Deus quer você aquela hora Não é depois não Depois é tarde Passou Então não perca a oportunidade Para eu ficar arrependido O que eu não fiz O que eu não ajudei É a oportunidade aquela Então Deus fez aquela oportunidade Que tinha Para provar A Bíblia de Deus Foi lá O processo demorava Foi uma caminhada Foi uma introdução Catequizando com gestos concertos Para fazer o cristão Ele vê Jesus que corre para o chão Faz a lama Coloca os olhos Agora você faz sua parte Não vou fazer tudo não Você faz sua parte Vai lavar agora Você está sujo Ele vai lavar Volta Enxergando Quase bem E aí Volta Enxergando E aí Os outros Que eram acostumados Verem o pedido Quase todo certo Naquele tempo Constitucionalmente Hoje não Segue as pessoas de direitos Estavam pedidos Em mitigando E os céus estavam todos Em mitigando Constitucionalmente Não era aquele Aí criaram uma confusão Entre eles mesmos Constitucionalmente Entre nós Não admite que alguém Volta Ressocializar Não admite Enxergando Não aceita isso Alguém voltar a ser Gente realmente Às vezes saiu da lama Saiu das drogas E voltou a viver A gente não admite Isso aí Está uma vida mais jogada E começa A menos pesquisar Querem voltar E ir no mesmo lugar Não quer aceitar o irmão A irmã Que volta A revitalizar Jesus está No meio dos povos Quantos de nós Nasceram do irmão No meio dos povos No meio dos povos Porque Jesus Que envolveu na sociedade Não admite Qual que seja Nós estamos lindas Em vez de estar iluminando Para iluminar Outro para sair Não consegue ver Outro sair Não admite E ali Criaram a confusão Entre eles Os que se acharam Mais religiosos da época Os que criaram Criaram mais confusão Com o fim Esse é ele É o cérebro O menino Ah não É alguém que parece com ele Ele disse Sou eu mesmo Sou eu mesmo E mesmo assim Quando ele disse Sou eu mesmo Tem que expulsar Da também do Deus Da comunidade Não aceitaram isso aí Não pode ser E aí Quando ele foi expulso Jesus sabe Que ele foi expulso Foi em conto dele Não ele foi em conto de Jesus Aí Jesus conversa com ele Ele fala Se creio em Deus O que é Jesus Do homem Que és tu Senhor É esse tabaco Eu creio sim Posso saber Até então Ele tinha estava Bem mais enxergado No corpo completo Não estava compreendendo No corpo completo Quem era Jesus? A pergunta é essa para nós Será que já conhece Jesus? Quem é Jesus realmente? Será que não crê realmente em Jesus Cristo? E quem é esse Cristo? Eu creio Como é que eu creio? Mas já acreditei E aí ele ajoelhou em Jesus Acredito Eu creio em Senhor Que nós possamos Nessa liturgia do quarto No meio da quaresma Buscar Se ungir como Davi Ser rei Para administrar o bem Que Deus nos deu A vida primeiro E os bens que Deus nos deu Para administrar Para o bem comum de todos Não com injustiça Não com manipulação Mas pessoalmente A ensina A mais necessitada A mais necessitada A mais animação do homem Uma vez que Deus nos deu Para o bem comum de todos Como Davi foi ungido para isto Todo o rei Todos nós foi ungido para isto Lá no bati Nós fomos ungido Com o rei, profeta e sacerdote Nessa missão Depois nós devemos ser também Iluminados Sair das trevas Serem pessoas boas Fazer o bem Se olhar alguém Ser pessoas da fraternidade Da solidar Da partilha Não mais do egocentrismo E no evangelho Ser pessoas iluminadas Para iluminar E crer o criamento do Senhor E assim ser grato a Deus Com tantas bênçãos E graças a Deus E graças a Deus Todos nós Vão ser pessoas iluminadas Para iluminar o mundo Ser sal da terra E luta o mundo Desejo a vocês Sugiro a vocês E pensem a vocês carinhosamente Como um homem Como um padre Que é pai Procurem ser mais iluso Mais sal do mundo A começar Os que estão mais próximos Para chegar a Deus Para o fim da terra A luz não começa de lá Mas o que ela está Pronto Chega a ter o mundo O máximo possível Que a sua fé A minha fé A nossa fé A nossa vitória Cristã Nesta quarela Possa cada dia Vai iluminando Tchau 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 Tchau